Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Querido irmão, querida irmã, hoje domingo 18 de dezembro e solenemente acendemos a quarta vela do advento significando que já estamos nos preparando para o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo e ao longo dos nossos retiros, dos nossos programas, dizia preparai o seu coração porque será a manjedoura e agora nesta semana que estamos dentro praticamente da semana do Natal mais ainda se alegra porque o Espírito Santo de Deus nos ilumina Ele dá para nós a força de caminharmos nesse amor tão bonito quarta semana do tempo do advento, podemos até dizer passou rápido foi muito rápido essa semana sim, mas o que tem que ficar guardado no nosso coração é esse sentimento de paz, esse sentimento do amor porque sabemos que o advento é o tempo de preparação quatro velas acendemos com este amor, com esta alegria e vamos juntos refletir com vocês o evangelho deste final de semana que é de Mateus capítulo 1 versículos 18 a 24 A origem de Jesus Cristo foi assim Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida sobre a ação do Espírito Santo José, seu marido, era justo e não querendo denunciá-la resolveu abandonar Maria em segredo Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e disse José, filho de Davi, não tenhais medo de receber Maria como tua esposa porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo ela dará a luz a um filho e tu lhes darás o nome de Jesus pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta eis que a Virgem conceberá e dará a luz a um filho Ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que significa Deus está conosco Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou a sua esposa Palavra da Salvação Queridos irmãos, queridas irmãs nós escutamos este Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e nos deparamos com a aflição e a tribulação que o nosso querido São José vivia Ele queria abandonar Nossa Senhora em segredo, mas Deus interveio por isso que naquele sonho o anjo do Senhor consolou São José Por que ele queria abandonar Maria? Sabendo da radicalidade de sua religião e a punição que ela iria ter Mas o coração de Deus foi tão compassivo e consolou o coração aflito de São José E podemos dizer, meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações Não vos valeu o anjo do Senhor? E o anjo do Senhor acalma José E com isso ele aceita, em sonho, a proposta de Deus para cuidar de Nossa Senhora E nesse final de semana, meus irmãos e minhas irmãs, nesse quarto domingo vamos pedir a intercessão do glorioso São José E se você passa por dificuldades, se você tem alguma tribulação vamos confiar nele O Senhor está para chegar Dentro de poucos dias o nosso coração, como já falava nos programas anteriores se torna manjedoura de Jesus E Ele vai nascer E o Seu nascimento traz para nós a glória da renovação da nossa vida Ao longo dessa semana, meu irmão e minha irmã, que já é a semana que antecede o Santo Natal Vamos viver justamente esse amor de Deus Vamos partilhar Então vamos pedir ao Senhor que dê esta graça para que nós também possamos tomar coragem e assumir as dificuldades Por isso eu digo, meu irmão e minha irmã Vamos viver com intensidade a ação do Evangelho na nossa vida Vamos viver com intensidade o Espírito Santo de Deus Que nenhuma cruz, nenhuma dificuldade vai nos superar de caminhar no amor de Deus Por isso, meu irmão e minha irmã, já esta quarta vela acesa revela para nós esse Espírito de amor É uma semana bonita A semana que antecede o nascimento E aí nós vamos ver também a figura de Maria ao longo dessa semana E eu convido a você, assista, se caso puder, as missas do Santuário Santa Paulina Missas que nós estamos realizando também, presencial, mas também nós vamos realizar Realizar as transmissões Então sempre às dez horas da manhã Peçamos esta graça O Emmanuel, o Deus conosco está vindo para nos salvar e para nos libertar Que tenha no seu coração esta paz e este amor E que a chama da quarta vela ilumine o seu coração E vamos pedir novamente, repito, a intercessão de nosso Patrono São José Para que possamos superar as dificuldades E assumir com alegria os desafios que Deus nos dá Recordo da programação do dia 25 de dezembro Que é o próximo domingo Teremos apenas as missas às dez da manhã e às dezesseis horas Não as quatro missas como nós temos de costume Agradeço a presença de cada um de vocês Ao longo dessas semanas do Advento Para que estejamos juntos no amor de Deus O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós E que desça sobre nós Por intercessão de Santa Paulina A bênção do Senhor poderoso Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém